A gente está em uma produção aqui, tá? Então, a gente está em uma produção e a gente faz estampa tudo primeiro, risca tudo e depois, quando for para a máquina, a gente já faz tudo de uma vez, beleza? Então, a gente está em linha de produção aqui. Aí, eu vou pegar agora. Agora, a gente vai fazer essa aqui, ó. Essa é fofinha. Essa aqui é um pouquinho mais trabalhosa por conta da perninha, tá? Ó. Então, estou aqui com o meu tecido. Esse tecido é maravilhoso. Esse tecido que eu uso para as minhas almofadas. Por isso que as pessoas gostam. Porque, assim, eu não uso o Oxford, eu não gosto. Esse aqui é o tecido, esse aqui é o microfibra, quatro cabos, tá? Se você for fazer almofada um dia, escolha esse tecido aqui, é bem bom. Chama microfibra, ou, acho que é microfibra, acho não. Microfibra quatro cabos, que ela é bem grossa. E ela tem um toque maravilhoso, super gostoso. Agora, eu vou pegar a minha nuvem. Gente do céu, eu quero ver como é que eu vou fazer. Acho que eu vou mandar essa nuvem para vocês, do molde, em três etapas. Que ela é grandona, né? Tá vendo? Deixa eu pedir aqui para vocês verem. Tá acompanhando? Ah, então tá. Ok. Já vi aqui, meninas. Ó. Então, vamos ver. Ela tem... Eu fiz mais gordinha essa aqui do que aquela que eu mostrei para vocês. 55 de largura por 27 da parte maior. Tá? Daí, o que que eu faço aqui nesse momento? Ah, eu vou riscar. Pera aí. Ah, esse lápis aqui tá muito ruim, vou pegar o outro. Ó. Dobra do tecido. Dobra do tecido. Posiciono aqui, ó. E venho riscando, tá? Então, aqui, dobra do tecido. Margem aqui. Margem nem precisa. Vamos economizar tecido aqui, né, gente? Vamos economizar tecido. Deixa eu ver se aqui dá. Então, dobra do tecido. Tecido duplo aqui. Deixa eu ver aqui. Essa nuvem eu tirei de olho. Foi a olho que eu fiz. O molde. Fiz o primeiro molde, aquele ali, mas eu achei que ela ficou muito fina. Muito magrinha. Vai. Eu queria uma nuvem gordinha. Aí, eu aumentei o molde. Se você falar, Crica, não precisa mandar o molde, porque eu consigo aqui. Beleza? Ó, vindo pra cá, não é o que? Opa! Risquei. Travei aí, meninas? Tá tudo certo? Ah, então tá. Ok. Ó, tudo riscadinho aqui. Vou cortar. Deixa eu pôr uns alvinetinhos aqui, peraí. Eu tô trabalhando na bancada da minha máquina mesmo. Daí que eu vou cortar. Tá escutando bem, né? Vocês estão? Não tava sem som aquela hora, mas foi a ferramenta que eu uso pra fazer a transmissão. E não tava... Tava mais... Tava abaixo. Coloca o botãozinho abaixo. Ó. Tá? Cortei, então. A nuvem tá cortada. Vamos fazer a perninha? Daí a perninha... Eu fiz branquinha. O que a gente podia fazer? Vamos fazer ela... Vamos fazer ela colorida? Toda colorida? Hoje... Não, né? Vamos fazer branca. Não, não. Vamos fazer branca. Vai. A branca com a pontinha rosa. Porque aí vocês ficam sabendo como que eu faço. Peraí. Nossa, a perninha dela tava aqui agora. Ela já caiu aqui no chão. Hum. Eu fiz... Isso aqui, ó. Quer ver? Tudo certo aí? Tá. Quanto tem essa perninha? Essa perninha, ela tem... Ela tem... 4,5 cm, gente. Eu coloquei. Peraí. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou fazer... Vou pegar esse tecido aqui. Eu vou cortar duas. Duas tiras, tá? Ó. Duplo aqui. 4,5 cm. Aqui é a auréola do tecido. Então, aqui, ó. 4,5 cm. Aí, 5... Aí, 5... Aí, aqui tem a auréola. Eu vou cortar... Ela com... 5,5 cm. Pra ela ficar com 4,5 cm. 1 cm de... Vou tirar a auréola aqui, tá? 1 cm de costura. Tô cortando bem na auréola. Vou cortar duas partes dessa aqui. O que que eu tô fazendo agora? As perninhas da nuvem. Então, deixa eu jogar pra lá, né? Porque a gente faz assim, quando tá costurando. Vocês sabem bem do que eu tô falando. Ó. Então, eu dobrei aqui. Posicionei a outra aqui. Diminui um pouquinho. Aí, vocês tiram uma pela outra, né? A pessoa tá cheia de linha. Normalíssimo. Tem um pulinho do gato daqui a pouco. Que é... Que é o pezinho. É, mas também é coisa simples, tá? Nada que você... Ixi, tá ruim aqui essa ponta. Essa ponta. Espera aí. Quero posicionar ela aqui. Esses alfinetes aqui são grandões, gente. São enormes esses alfinetes. Uma alfinetada disso aqui deve doer. Ó. Então, isso aqui eu tô fazendo a perninha, tá? Tô cortando a perninha. Então, beleza. Perninha cortada. Daí, o pezinho agora. Aí, eu vou fazer... Vou escolher fazer rosinha. Daí, o que que eu faço? Eu vou colocar... Vou pegar quadradinhos de tecido. Só que eu quero passar. Vou escolher pegar esses pedaços que tão... Que tão... Deixa eu ver aqui se vai dar um... Deixa eu ver. Não. Os pedaços que tão com pontas assim, sabe? É um tecido. Isso aqui é algodão, viu, gente? É algodão puro. Aqui já tá cortado. Eu faço assim. Então, aqui vai dar pra fazer um... Na verdade, acho que dá pra fazer... Vou ver aqui. Ó, vou colocar... Acho que aqui dá pra fazer os dois, ó. Deixa eu ver a posição dele. Também tem que... Colocar... Na mesma direção. Porque é xadrezinho. Então, eu coloco os dois na mesma... Na mesma direçãozinha aqui, tá? Aqui. Então, aqui... Aqui. Vou passar isso aqui. Pra ficar estiradinho. Vocês vão entender o que eu vou fazer. Vou cortar aqui no meio. Então, eu vou ficar com quatro partes, tá? Qual o tamanho? Ah, vocês... Coloca o tamanho... Deixa eu ver. De pezinho... Vamos colocar... Que eu já fiz... Já dobrei aqui, né? Já fiz a marcação. Então, aqui o pezinho vai ficar com... Quatro centímetros, tá bom? Ou seja, se vocês cortam um pedacinho de... Um pedacinho de tecido que dê pra ficar com... Aqui dá pra fazer os quatro, né, gente? Eu sou exagerada. Pra ficar com aqui, ó. Entenderam, né? O que eu vou fazer? Se vocês não entenderam, vocês vão entender já. Mas eu quero passar isso aqui. Pra vocês entenderem o que nós vamos fazer. É simplesinho, né, meninas? Não é facinho de fazer? Câmbio aqui pro ferro. Deixa eu deixar isso aqui lisinho. Ok. Ó, tá? Vou reservar junto com a perninha. Vamos deixar lá com o material que a gente vai costurar. Vamos voltar pra nuvem agora. Caiu a perninha ali, peraí. Ó. Aqui a nuvem, tá? Essa parte aqui é a parte... É a parte do avesso. Por quê? Porque eu risquei. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Agora eu vou estampar do outro lado. Deixa eu fazer um vinco aqui. E vamos também, nesse momento é bacana, você pegar o meio. Peguei o meio, fiz um vincozinho aqui também. Deixei vincado. Tirei isso aqui. E a gente vai estampar desse lado. Tanto faz você estampar desse lado ou desse lado. Tá bom? Então, aqui é o meio. Ah, vou fazer com aquela... Cadê a folha de mostinho dormindo, hein? O que eu tinha pego? Vai ficar diferente, eu peguei. Onde que eu pus agora? Ah, queria. Ah, perdi. Você tem essa aqui, ó. Mas eu queria outra. Caralho, vou achar, hein? Esse caiu, né? Porque tudo cai. Eu peguei, mostrei pra vocês. Eu fiz o quê com a folha, gente? Pelo amor. Ah, não acredito. O que é que eu acho? Ela dormindo. Esse também é uma folha de mostinho dormindo. Eu perdi? Ah, não. A bisteca tá em cima da cadeia. Ah, não. Ah, eu perdi. Peraí, meninas. Caramba, meu. Achei! Viva! Achei! Aqui. Então, agora, tem um truque, que eu só tenho que achar também, que eu esqueço. Pronto. Aí, eu venho aqui e eu... Ah, não. Tá desse lado. Deixa eu ver o que eu venho aqui, acerto. Aqui eu consigo ver aonde vai ficar o rostinho. Aqui vai tá legal, ó. Nessa posição tá ótimo. Então, eu venho e coloco esses adesivinhos, tá? Aqui. Aqui. Pra ficar bem presinho. Aí, eu vou pegar o papel sulfite. Esse aqui tá molhado. Já é esse. Pra ficar bem presinho normal, tá? Eu vou pegar o ferro e vamos... Opa! E vamos... Trabalhar assim, ó. A gente vai passando o ferro, dando um tempinho e continuando. Tomando o maior cuidado. Porque a área do ferro não cobre toda a parte da película, tá? Então, eu venho estampando. Mas é aquela história. Muito melhor você fazer isso aqui do que começar a pintar. Borrar tudo. Aqui pode ter algum erro? Pode. Até pode. Mas a probabilidade é menor, né, gente? Aqui não vai depender do teu estado emocional pra estampar. Aqui é cuidado, né? Atenção. Aqui você vai ganhar na agilidade. Tá estampando. Tô olhando aqui. Eu espero que dê certo, né? O outro foi muito tranquilo. Eu achei que o outro que fosse me dar trabalho. Não. Foi tão tranquilo. De estampar, né? Porque ela gruda, né, gente? Essa não. Eu tenho que colocar os adesivinhos. E eu tô usando esse tecido. É um tecido que tem um pouquinho de poliéster. Que é o... É o... Microfibra. Se você que tiver o tactel, pode. Se tiver o cetim pra fazer pra uma... De repente tem uma noiva e quer um presente. Essa é uma graça. Essa nuvenzinha aqui pra dar pra criança. Escrever atrás alguma coisa. Abordar. Deixa eu ver aqui. Tá saindo. A boca já foi. O olho já foi. Só tá faltando esse olho aqui, gente. Tudo com calma. Esse olho também. Só vou ficar o cantinho dele ali. Só vou... Coisar aqui. Só vou virar aqui. Ó. Já vi que já transferiu. Super fofinho. Só esse olho aqui que eu tô esperando ficar um pouquinho mais forte. Deixa eu ver. Deu. Tá ótimo. Tá ótimo esse aqui, ó. Tirei o ferro. A parte de estampa já foi. Prontinho. Tá? Já transferimos aqui a imagem. O que a gente vai fazer agora? Vamos pra costura, né? Agora nós vamos pra máquina. Agora é a parte mais fácil do mundo. Alguém tem alguma dificuldade pra costurar? Aqui, qual que é o segredinho aqui? Ah, aqui, claro. A gente vai fazer as perninhas, encher, colocar elas pra dentro. Pra na hora que desvirar, elas, elas, é, parem assim, né, gente? Isso é óbvio pra vocês. Mas se não for óbvio, óbvio, eu vou, eu vou mostrar, tá? Vou fazer só uma transição de tela. Pra eu posicionar a minha cadeira, que a minha gata está nela. Ó. Daí, agora. Nós vamos costurar. Tá? Só que antes... Não. É, vamos costurar. Pera aí. Depois a gente vai usar... Cadê? Eu não acredito que caiu de novo. É. Não. A gente vai usar só esse... Essa perninha aqui pra riscar, né? Mas antes... Ó, é só lindo, né? Vou pegar as perninhas aqui. E pronto. Então, eu vou pegar essas partes aqui e vou costurar na perninha pra gente fazer... Vou virar aqui, ó. Então, eu venho ajeitando. Então, eu coloquei um pedacinho de tecido, costurei. Que aqui vai ser o pezinho, tá? Pra dar o charmezinho. Então, aqui é interessante que você coloque costura com costura aqui, ó. Coloca as duas partes costuradas pra um lado só. Eu vou colocar aqui pra baixo. Aqui. Vou colocar o alfinete. Fazer isso nas duas. Eu ia desligar, mas nem vou. Abre bem. Se você quiser passar uma costura aqui, é o ideal pra poder assentar. Né? Aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se dá pra abrir aqui. Dá, né? Então, tá bom. Aqui. E aqui, ó. Então, eu venho aqui, coloco o alfinete, a mesma coisa. E o que eu vou fazer agora? Eu vou riscar o pezinho. Então, eu pego aquele molde. O molde da... Da perninha, que é que já tem o pé. Coloco bem na costura aqui e risco. Você vai costurando o risco aqui, tá bom? Ó. Aqui eu já risquei um. Deixar separado. E aqui eu vou riscar o outro. Posiciono também na costura, bem na costura e risco. Confesso que esse meu lápis não tá muito legal, não. Mas tá dando. Deu pra riscar pra eu ver. Aqui. E o custo pra fazer... E ela é tão rápida. Ela é muito... Você tá vendo que eu tô fazendo duas peças numa live? Estão percebendo, né? Pra fazer isso aqui, é muito rápido. E material que você vai gastar aqui também é muito pouco. E você pode ter... Aqui você tem um lucro bem bom. Claro. Depende do que você quer ganhar aí. Se você quer ganhar por peça ou por giro. Aí vai dependendo da tua escolha aí do teu negócio. Tá? Então, aqui eu vou passar uma costura. Duas costuras, né? E venho aqui, faço a voltinha e subo. Tá bom? Então, vamos lá? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Se vocês querem falar alguma coisa aqui, peraí. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa aqui pra mim. De nada. Imagina. Atravando. Atravando aí, meninas? Deixa eu dar um F5 aqui. Pra eu ver. Vamos costurar? Venho aqui, ó. Essa perna ficou bem linda. Uma perna longa. Peraí. Oi, Vandona. Tudo bom, lindona? Pode ser. Gravata na nuvem e a estrela. A estrela coloca em um lacinho. Como você... Por exemplo, se você fizer a estrela... De menino... Coloca a gravatinha. Se for uma estrela de menino, coloca uma... Uma fitinha, né? Os detalhes. Eu não sei que você escolhe. Ó, venho aqui. Tchau, tchau. Tchau. Vou fazer isso aqui. Eu vou fazer um link agora. E pra quem estiver aqui, vou fazer um link já já, tá, gente? Não se preocupa não. Das folhas de rostinho, tá? Tá tranquila. Obrigada por quem compartilhou. Muito obrigada mesmo, de coração, gente. Assim, outras pessoas ficam sabendo, né? Amanhã ou depois, você também pode estar fazendo live. E uma precisa da outra. É assim que acontece, né, meninas? E assim... O nosso mercado cresce, aumenta. Ó, aqui eu vou virar. Vou pegar o meu vira... O meu vira-boneca que eu adoro. Vou mostrar já pra você. E já vou pegar a manta. Vou desligar. Que nesse momento... A pisteca tá aqui, ó. Dá nada. Tá aqui. Vou pegar um monte de... Ó, peguei a espuma. Vou deixar aqui. E nesse momento eu vou desvirar. Antes de começar a costurar a nuvem, eu tenho que deixar pronta... Ó, eu tenho que deixar pronta... Ah, como é que fala? Corretor droga. Me desculpa, esse corretor é uma droga. Não, Silmara, imagina. Nem vi o que você colocou. Gente, é cada uma que eu passo com esse corretor. Vocês não sabem de nada. Gente do céu. Coloca a gente numa saia justa, né? Ó, pezinho. Aqui eu coloquei o viraboneca, ó. Deixa eu ver aqui. Ficou com um pernão? Será que eu diminuo essa pernona? Ó, venho aqui. Acerto a costura pra ficar bonitinha. Tá? Uma pernona, né, gente? Uia! Parece uma... Essa aqui parece a perna da boneca que eu tinha. Eu tenho até a foto. Quando eu era criança, que já faz tempo. Daí. Eu tinha uma boneca de plano que a minha avó fez. Porque sabe que isso aqui é herdado, né? Esse dom aqui é herdado. É uma boneca com a cabeça redonda, com as pernonas. Uma hora dessa eu vou fazer uma pra deixar na minha cama. Não quero nem saber. Nunca fiz. Credo. Nunca fiz, gente. Aquela boneca igual eu tinha. Puxa. Vou fazer. É bem simples a boneca. Eu não lembro do rosto como que era. Depois eu vou até olhar na foto. É uma foto preta e branca. Porque eu tô lá no Maranhão. Tá engraçado? Aham? Ó. Então, aqui eu venho. Ó. Tá? Pezinho pronto. As duas perninhas prontas. Agora eu vou começar a encher. Então, eu pego um pouquinho de manta. O que demora um pouquinho aqui, eu penso, que é o pra encher. A bisteca tá ali em cima. Em cima do... Ah, não. Tá lá na mesa. Tá? Tá lá na mesa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto